Presidente de Raiwana GSM, indisitado Zulus Guterres, promete pronto servir povo no Hálo de Desenvolvimento em Raiwá. O vice-primeiro-ministro da Governação, a MPN, explica que antes não prefere ser embaixador, mas não é combatente na luta pela liberdade e democracia e a Timor-Leste. A escolha é fácil, mas não tem que enfrentar o obstáculo de contribuir para o desenvolvimento do povo ecossistico. A escolha é fácil, mas não tem que enfrentar a luta pela liberdade, pela liberdade, democracia e a Timor. A escolha é fácil, mas não tem que enfrentar a luta e a luta é a cata, e é preciso de boa contribuição para que o desenvolvimento de Raiwara não possa servir o povo ecossistico. O que eu quero dizer é que eu quero dizer, como o governo foi uma oportunidade de servir o povo ecossistico, certamente que o CII tomara de posse e o que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu tenho um bom trabalho e eu quero dizer que eu tenho um bom experiência. E se dico com uma boa contribuição para o Playstation viandeciar e Bolsonaro para competir o projeto e não tenha uma variada por parte, e assim como se houve uma contribuição para o desenvolvimento de Raiwara. As coisas sejam aqui, o Wesley tomara realmente interrompendo do Estado, Encontrar a administração estadunidense, se você quiser a cultura, a tradição, para que você tenha servido ao povo. O que você está disponível dentro? Eu tenho uma convicção para a União e o mundo, sempre eu tenho uma experiência. Eu tenho um serviço de gestão da União, um serviço de equipamento. Eu tenho um serviço de renda todo o tempo. O Enjira Russo Conaba Plano, na preparação para a Iowa, Zúlio Guterres declara-se de o belo comentário, tamba-se-da-o que sim o posse. Efigênia Babo, Dilma Sujeti, Giamen.